Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma vez no T-Hunter Clássico, no evento de Holiday. E hoje, galera, a gente vai... o objetivo nosso é pegar a Rena Rodolfo, que é uma dessas duas aí que tá no quadro aí. A gente tem que caçar para esse evento, certo? E vou mostrar a tabelinha dos animais que a gente já pegou. Já pegou todos esses que já estão marcados de verde aí, aí só falta colher mesmo a Rena Rodolfo, macho. Beleza? E dá segmento na pontuação aí para a gente ganhar os prêmios aí da referente ao evento. Beleza? Então bora pra caçada, vou entrar aqui para falar com o Jota aqui. Tá no Discord aqui. Tamo junto, bora, bora. Manda um salve, Jota. Salve, galera. Vamos caçar. Bora matar os bichos, né, Jota? Opa. Já aqui. E chamou um aqui perto, cara. Opa, tá entrando na casa de novo. E só lembrando, né, Jota, para quem é amiga aí, pode entrar nos lod nossos aí e verificar os animais que a gente tem capturados aí também. Fica à vontade. É, é, tem isso também. Cara, vou levar, vou levar essa 308 mesmo, cara. Ah, não. Beleza. Aproveitar que você já está com a chute se eu vou com ela também. É, uma arma boa. Deixa eu só dar uma reformulada aqui no... Vou levar isso aqui no... Levador. A Rena tá ali correndo ali, ó. E é um limpão aqui, bão. Vou colocar meu barril aqui depois. Vou trazer ele. E se brincar é até o Rodolfo. Aí acaba o vídeo logo. Não. É. 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 Tá aqui correndo aqui no... Tô tentando só a bicha... Você nasceu em qual loja? Eu tô nesse de cima aqui onde você tava, subiu pra... Ah, tá. Onde eu falei que ali é de bastante silêncio. Ali, ó. É o Rodolfo? Não. Não. Mas eu já vou matar ela, porque... O Itaco tá perto da casa. Eu mato o último ar ou eu pego a porta? Pior que nessa. O osco pardo da cabeça branca, já viu? Hum. É. Tem umas... Mato a gente. Tá demorando pra carregar O... pontuação. Ah, vai. Olha aqui. Capaz que tinha uma... Uma grande. Até olhar esses rastros todo aqui. Não. Aí ó, o que eu tô falando pra você, 150 a 185, sempre é bom dar uma verificada primeiro né. Caiu na hora o urso rapaz. Vamos plantar a força, fechar dois, que maravilha. É bom né, como acontece isso? Rapaz. Ficando bom no Parque Pito hein. Mas eu não sabia qual que era a distância, embora matando a alça até 160 metros. Tá bom também. É bom quando a gente pega o jeito do arco cara, porque... O recurso também, peguei o revivo. Recurve, eu adoro caçar e sambar com ele cara. Samba e alça. Nossa, eu também gosto de caçar com ele. Um arco que eu gostei também, Jota, que acho que a gente quase nem usa ele, foi do Inuit. Ele é meio ruim a questão da mira dele, sabe? Mas quando você... Pega mais ou menos o jeito da mira dele assim, você... Eu, mas o Hans não tava caçando... Acho que era a missão do... De pegar um coelho no arco longo. Olha lá onde tá o... E aí ele desistiu né? É. Hum, é grande véi. Não aguento ver o... Um bicho. Eu não entrei entre uns 50 lá ainda com aquela rena, acredita? Ahn. Deu... Na... Aqui deu 622 lá. Deu 617 no... No alto. Aí. Entendi não. Você viu a pontuação? 622. 622. Lá o meu... A minha maior rena é 617. Ó. Ela... Cara, não dá pra ver o nariz dela direito. Deixa eu ver se pela sua noca eu consigo ver. Não é. É. E ontem no finalzinho... No finalzinho ainda eu matei... Mais duas rena e não era ruim. Aquela ali não é véi, mas... E o cachorro onde tá? Uh, tá muito longe. Eu vou arriscar, alagar essa pra lá. E ir atrás do que dá onde o cachorro tá indo. Renei... Mais certo. Eu gosto de matar já que eu tô vendo, né? Mais garantido. Ai. Mas não é o... Mas não é o nariz vermelho. Aí. O único que tem o nariz vermelho é o Rodolfo. É. 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 E eu descarreguei a 30.06 nos bichos Não acertou nada Acertou, mas quando eu fui lá para ver, não tinha sangue Eu errei esse monte de tiro fazendo como eu tenho com o Marco É como se o jogo tivesse te dado um perdido Pois é, isso está acontecendo comigo direto Aí fui caçando normal e achei os bichos mortos Uma tirada, cabeça baixa Aí o cachorro deu um sinal ali que... Sabe quando o cachorro farejador, você bota ele para procurar o bicho Ele não acha? Ele dá sinal? O cachorro apontador aqui fez da mesma forma agora Ele dá um sinal quando você está perto dele Ele aparece, ele dá um fungado ali Aham Ele está muito longe daqui ou está perto? Ah, ele está longe Deve estar uns cinquenta centímetros Então deixa ele pastar Porque se ele está reclamando É porque ele está reclamando Dizendo que tu vai perder o animal Não, mas ele deu só interrogação Não, a interrogação é desistindo É A interrogação é desistindo de caçar Mais um cachorro que... Veio assim Veio assim Veio, 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 veio Veio, veio, veio A gente pegou e... Já desistiu Cachorro bom Cachorro bom, gente Onde? Onde está o bicho ali? Onde está o bicho ali? Cadê o tu cachorro? Cadê o tu cachorro? Cadê o tu cachorro? Cachorro aqui As rena ainda? As rena ainda Bota o Rodolfo ali Ah, ainda Bota o Rodolfo ali E é a competência Essa aqui Essa aqui Normalmente Que ele está procurando Porque eu estou tentando fazer uma... Uma competição de rapaz O que tem aqui? Olha, tem uma que vindo aqui, olha Ahn... Não é Tá na competição de rapaz? É Ele estava em... 10 de terceiro, né? A competição estava... Uma altura 10 deve estar em 100 já Igual... Não é o... O maior macho? É Eu entrei agora Ih... Fazer por fazer mesmo Só para pegar os pontos para a competição Da... Da coisa melhor Não... Pra gente aí Ah, e tal... O... Aquela... Aquela competição lá do... Que você ganhou? Do duplo? Ahn... Tá rolando de novo De novo? Ahn... Vou lá de novo Ganhar mais 70 Aí, ó... E 7 em 7, eu já participizei um bicho aí Sim Então... Isso tá bem Já rende bom, né? É Assim, ele gastar gêmeos, gasta rende, que é mais barato Quer dizer, mais barato... Depende do ponto de vista Mais barato não é Ahn... O detalhe é que o... O remis tá... Por enquanto, tá meio de graça, né? É... É... A gente acha... De graça também, 100% Será que a gente tá jogando? Um do coelho do tempo É... Aliás, senão tá... Tá seco... tidak mais barato... Não será... E... Eris... É uma pena. 5 a 10 kg, peraí Só parece essa porcaria agora Não, não, parece um cachorro Pesado Cachorro, isso aqui é cachorro Deu o peso que apareceu mais na pele Tá dizendo aqui que foi registrado Não registra não Porcaria de um peso desse daí É mesmo que nada É O Jota tava falando aí Dos caras que tava adiantado Nas pontuação lá Como o mapa não tá Não tá virando o horário Os caras Viram a noite se brincar jogando Ah, é desse jeito aí Aham Sim, o cara tá aproveitando isso aí Só que no meu caso Eu não sei se tá acontecendo com vocês Mas no meu caso piora Que começa a bugar Sim Aham Aham O Jota A gente tá achando um lugar bom ali Pra colocar uma barraca e uma torre Já até deixou já no jeito Lá pra Olha o bicho Lá tem Corsa Rapor É Corsa Renda, né Renda, urso Urso Lince Lince nós Foi achar no finalzinho Eu não tinha achado Nem Nem rastro Aí O Jota Deu um Vi um Lá Aquela Você matou ele Jota Não Matei não Quando eu peguei a arma O bicho não foi embora Aí sumiu Aham Aí eu comprestei E a próxima Agora Que eu faço Mata do mar Capaz Que ele pensa O cabo agora tá armado Ele tava de bobeira Até enquanto tava sem a arma Agora Agora eu tenho que matar a Corsa Na 30-06 Sem 20% Ah, essa ficou fácil Na 30-06 Ainda Essa ficou fácil Onde ficou Não pode ser É pobre Em 5 country A9 A9 A3 Em 5 America Fica fácil Pera, só abater essa raposa aqui e eu vou pausar aqui. Não, não, não precisa não. Só não para de trás dessa arvinha aí, nem da pedra. Eu acho que deu o coração, hein. Acertou muito embaixo. Eu até ontem estava recusando forte, agora estou atrás de forte. A pulmão e o coração. Agora você já está desejando que ela apareça. Não é? Tem a arma para atacar ela. Olha aqui. Até que enfim, de longe pelo menos a raposa aportava o peso de 10 a 15. Era bom? Ah, velho que droga não. Posso botar o raio? Agora sim. Botar o radinho? É. É. É o seu beano e o seu radinho. É uma aula vambora. É. 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 Tô quase indo lá pra aquela barraca lá em cima, olha lá. Vamos ver se elas aparecem lá no canto, olha onde nós estávamos ontem. Pro gato deu uma chegada ali. O barril aqui tá bom, hein? De novo, cheguei perto do cachorro, ele não reclamou, ele passou e deu, ele tenta reclamar. Não sei se já começa a aparecer. Tá na hora? Esse aqui tava sozinho. As outras devem estar por perto. Eles já passaram. Ele tá sozinho. Tchau. E aí E aí Começa, né? As... Dá pra me acertar ali, deixa eu ver. 80 metros. Oita. Não sou bem na frente. É do vento. Compensar um pouco. E aí vem galo, hein, tudo bem. Olha o saco na minha maria. As renas começaram a aparecer. A sota pareceu rudo esse lado. Uma correu por cima. E a sota vem a chorar. É a happy deal, cara. A bala fica na cabeça igual Caralho Olha o gato E é bem um machinho É um macho né Não sei se é o mesmo Estava dando trabalho aquela hora Bota o rádio aqui Ah merda, ele tem que vir a força né Pode botar aqui Ah tem que ser Ah 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 Acabei de tirar na costa Ela caiu na hora Deu o morro Filha da manta Deu um bocado de tiro na arena aqui Ah Ah E a corsa vem em cima de mim Ah 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 Oh Ah Ah É um caio. ... ... ... ... Buscar e esperar esse grato aqui. Estou roubando, estou? A gente quer subir em uma pede, não sobe a pede. A gente quer ir embora. Já ia fazer merda aqui, atirando o gato aqui do lado. A gente quer ir embora. 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 E aqui está cheio de urso, cara. Tem um urso aqui até 27 pontos. Aqui debaixo do barril da Tristand. A gente quer ir embora. 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 Engraçado que cachorro reclama. Eu não estou bem perto dele. E eu não aponto o bicho. Essa bicha com a da fusta anda de mar, moço Se eu for pra casa, olha lá, ela sai, olha lá Ó, mais um urso, de vinte, três a vinte e sete Ah, velho, acho que vou matar esse urso aqui Ah, velho, olha Eu vou pra cá não, não é? Ah Aí eu desisto do gato, quando eu atirar no urso aqui, ele corre aqui do lado Porque um gato paga muito mais do que um urso, né? Não lembro se eu to na confissão de... Eu vou pegar você mesmo, bichão Eu tô fazendo a volta aqui, só se eu não to nojo, tá voltando pra cá Eu vou pegar você 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 E aí E aí É... esses urso aqui tá Duro tá vi mais urso do que esperar o Linz aqui é melhor matar os urso aqui até costuma passar uns bandos de rena tem vez vai só até chamar umas coletar esses bichos aqui logo foda-se o Linz mudou, deu trabalho rodou pina, andou o mato inteiro né e eu quis bem largar aquelas lá e vim pra cá ai, esse urso aqui não vai morrer fácil não, deixa eu ter que dar outro tir nele volta no mapa com aquelas rena lá acho que esse aqui não vai contar porque foi dois tiros deixa eu pegar meu rádio aqui rapaz ele deu a última cagada aqui ai nunca se sabe quando der a última cagada vai não antes você não coleta eu já pensei em pegar o ar ainda tá vivo ainda o fela garante que logo eu tô indo ai deixa eu só fletar esse urso aqui ó pra não ficar... tá ai atrás dele ai até que enfim agora a partir de agora começa a aparecer né é quer vim pra foto mítico vou botar uma dessa reversa na minha mão aqui pra ficar bravo é esse foi com essa ai que você matou? só pra aparecer na foto ah só pra só pra ai jovem valeu ai legal mano top top um gato? eu vou sumir daqui eu vou sumir daqui ah deus é livre de gato e aí eu vou sumir daqui eu vou sumir daqui e aí